Vem raspadinha pras casinhas Eventozinho clandestino, desenha privada Desorganizando a tropa transa, chamar putiane de raça Tá louca tia uís que quer se envolver com os pás Que se foda a quarentena é razão que é roteiro Ela se amarrar nos meninão da quebrada Me ver no baile já fica toda assanhada Jogando na cara, jogando na cara Tô nem vendo, tive que pular na bala Foi solta por nervoso, solta por com raiva Só tá por nervoso, solta por com raiva Só tá por nervoso, solta por com raiva Só tá por nervoso, solta por com raiva Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô jantando pros amigos que caem no pãozali Me deixa pra capuxar meu cabelo quando fogoso Manda pra praia E piranha vem fuder, vem pro mana mano Piranha vem fuder, vem pro mana mano Vou solta por sua buceta até deixar você mancar Vou solta por sua buceta até deixar você mancar Senta devagar ou moça Senta devagar ou moça, quer pra não se machucar E depois senta com força, eu vou fazer ela É só botadão Sucadão nessa safada É só botadão Vem raspadinha pras casinha